Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal. A nossa música de hoje é Propaganda de Jorge Matheus, ok? Bom, primeiramente eu vou mostrar os acordes, depois eu mostro o rígido, depois eu toco partes da música que contempla a música por completo, beleza? Então siga-me os bons. Primeiro acorde, Ré maior. Segundo acorde, Lá. Sem pestana, olha. Terceiro acorde. Si menor com sétima e quarta. Pessoal, me sigam aqui no Instagram, ok? Lá eu posto as músicas que estarão saindo aqui e você pode mandar recado por lá, é mais fácil de eu responder, ok? Próximo acorde, Sol. E próximo acorde, Mi menor. Se necessário, pause o vídeo, tá? Pra poder pegar aqui direitinho, anotar os acordes, tá bom? Tranquilo, pessoal, até aí? Bom, agora vamos aos dois ritmos. A única dificuldade dessa música é que ela se divide em dois ritmos, ok? Simbora. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ritmo é este aqui, ó. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Mais lentamente. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Ok? E o resultado que a gente precisa pra esse ritmo é... Ela queima o arroz na pia. Sacou, hein? Bom, então vamos ao próximo ritmo, que é aquele ritmo... Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Entendeu isso? E se você conseguir fazer o vaneira, que é... Pode fazer, tá? Mas pra facilitar a nossa vida, a gente precisa da vida facilitada, às vezes, né? É isso aqui. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Mais lentamente. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Ok? O resultado que a gente precisa eu já mostrei no início. Beleza? Então, pessoal. Se você chegou até aqui, provavelmente você está gostando da aula e está aprendendo, não é isso? Por favor, pra que você não perca nenhuma das aulas que eu posto aqui, que são várias, duas, três por semana. Se inscreve no canal, porque assim você ajuda o canal e também é ajudado, ok? Deixe o seu like e também ative o sininho. Tá bom? Bom, agora eu vou tocar partes da música que contemplam a música por completo, beleza? Pra você entender como se articula acordes e ritmo e tudo mais. Então, simbora. Pessoal, olha só. A primeira e a segunda partes são idênticas, tá? E a sequência de acordes é essa. Ré, lá, si menor com sete no quarto e sol. Então, olha só. Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha De novo, ó. Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros... Aqui, é isso que eu falo pros outros Vai haver mudança de ritmo Sacou? E também a mudança na sequência dos acordes. Então, eu vou tocar mais uma vez essa partezinha Pra você ter uma noção Como vai funcionar isso aí, tá? Medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias Ó É isso que eu falo pros... Quando você mudar pro Mi menor aqui, ó Outros Já mudou o ritmo É outro Só faço isso pra malandro Não querer que é ser o olho Sacou? Vou tocar mais uma vez Essa transição, tá? Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros... Outros Sabe que esse esquema é outro Sacou aí? Seguindo então Não querer é crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor É pavor Aí repete Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa o mesmo pronto e acabou Então pessoal Tranquilão, né? Deu tudo certo aí? Ótimo Se não deu Se houverem dúvidas Deixa aqui embaixo, tá bom? Aliás De qualquer maneira Deixe um comentário aí embaixo Pra fortalecer o canal Assim o YouTube entende Que o nosso conteúdo é relevante E mostra pra mais pessoas Ok? E se você gostou da aula Outras pessoas também podem gostar Beleza? Muitíssimo obrigado por assistir Ótimos estudos E até a nossa próxima aula Valeu! E até a próxima aula